Alexandre XRG300 Vamos começar mais um passeio de fim de semana Começando aqui na Arena de Iperinambuco Olha aí Possivelmente um passeio ciclístico Olha aí o pessoal da organização Show de bola Olha aí a galera da bike chegando Eu e minha esposa Eu e minha esposa Vamos fazer um passeio Fim de semana Hoje é dia 20 de setembro 2020 Esse vídeo Estará um pouco mais à frente E hoje estamos indo com destino a Rio Formoso A Mata Sul de Pernambuco Estamos saindo aqui de São Lourenço da Mata Pernambuco E você que curte passeio de moto Não perca cada minuto dos vídeos Show de bola meu velho Vamos conferir se está gravando Ok Olhei a previsão do tempo E o tempo é sol com nuvens Então vamos lá Quero me dar um salve para o Pedro Do canal Laranja Mecânica Está aí com a CB500X Zero bala Porque está a novíssima moto Não faça isso que esse rapaz aí fez Sempre que você ultrapassar Ultrapasse usando a outra faixa De distância E só depois volto para a sua faixa Mais um Ai meu Deus do céu Esse pessoal não aprende não E pior que esse pessoal se acidenta Passa um tempão no hospital E depois volta a pilotar do mesmo jeito Estou cansado de ver isso aí É o brasileiro Não todos Ainda bem que não são todos Existe uma boa parcela Que pilota muito bem Muito bem mesmo Isso independente da moto Independente da cilindrada Vai ver cara aí de popzinha Que dá show de De educação no trânsito Nesse passeio Eu me lembrei de abastecer um dia antes Então um dia antes Eu lavei a moto Lavei cuidadosamente Então eu pude observar Se tinha ou não Alguma falha E a moto estava Estava ok E depois para Sacudir o restinho de água Que podia ter ainda na moto E fui no posto de gasolina Abastecer Algumas pessoas Que visitam o meu canal Às vezes perguntam Cadê o Edson Paz Que não vejo mais Não sei o que O Edson Paz Está com criança de colo Em casa Tem um filho Seu primeiro filho Então ele está choco Está cuidando da criança Está trabalhando muito Para manter Então ele não tem muito tempo Para gravar vídeos Mas Isso não é desculpa Para deixar o canal dele Porque tem muito conteúdo lá Tem uma bateria de vídeos Do passeio que ele fez Até Foz do Iguaçu Foram 12 mil quilômetros E muitos vídeos Tem uns vídeos também Que ele foi para Jericoapara Lençóis Maranhenses Cara Vai lá E o canal dele É show de bola Edson Paz 88 E agora o Denilson Motovlog Está de VSX 300 Salve Denilson O Denilson gosta de andar Ele comprou a VSX 300 Rapidinho A moto já está com Mais de 5 mil quilômetros Rodada Bora andar Bora andar Não estou freando Vamos ver Ah já atingiu 60 Desnecessário frear Basta manter a distância Veículo da frente E dosar a velocidade No acelerador Nosso trajeto foi saindo De São Lourenço Passamos aqui Por Jaboatão Recife Vamos passar Pelo Cabo De Santo Agostinho Vamos passar Pela entrada De Serinhaém E vamos até Rio Formoso Se der A gente pode puxar Para Tamandaré E voltar E voltar Por Carneiros A gente pode Para Tamandaré Para Tamandaré Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ou seja, é um papaburaco, pode vir um buraco que vier que ela tá nem aí, a XRE. Já aqui a Versys, roda de 17 polegadas e a suspensão com custo de 150 milímetros, já você tem que ter um certo cuidado com os buracos. Porque se você não tiver cuidado, você pode empenar a sua janta, de liga leve. Olha aí, nesse primeiro vídeo fizemos uma média de 24,2 quilômetros com litro de gasolina. Vou fechar esse vídeo aqui e a gente continua amanhã, nesse mesmo passeio. Valeu, fui! Se inscreve no canal! E aí 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 E aí